Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tchunga, 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 tchunga. Para quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Vânia, de quem você vai falar nesse vídeo? Rapaz, eu vou falar de Fran Ardonio. É, passada com a Franzinha, gente. Fran Ardonio e Daya Almeida Ferreira. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like que é para eu comprar minhas vaquinhas, que é ao contrário de Fran Ardonio, né? Estou precisando aí de bastante like. Gente, Fran Ardonio fez o quê? Detonou com o canal de Daya Ferreira, que postava stories, né? Segundo Daya Ferreira, seu canal foi monetizado e foi lá e baixou uns stories de Fran Ardonio, né? E Fran Ardonio falou o seguinte, Quem usar meu material, eu vou lá e pegue, né? Vou detonar. E aí o YouTube vai retirar os vídeos, vai acabar com o canal e a pessoa nunca mais vai poder fazer outro canal. Bom, Fran Ardonio ferrou legal com a Daya Almeida Ferreira. O que a Fran não contava é... A Fran não contava com essa? A Daya Ferreira foi lá e pegue, mostrou todas as provas que tentou entrar em contato com Fran Ardonio. Fran Ardonio não quis responder nem a e-mail, nem a chamada de Instagram, né? O chat do Instagram. Fran Ardonio não quis saber. Fran Ardonio simplesmente quis detonar com a menina e assim a menina perdeu o seu canal. Provavelmente tem como recuperar, mas não tenho certeza, ela tá na luta aí. Mas pra isso a Fran deveria o quê? É... Dá lá o perdão que a menina pediu, né? Porque a menina disse que ia retirar os vídeos, que não ia acontecer mais coisa e tal. E a Fran simplesmente ignorou, não deu prazo de sete dias pra moça, né? E exigiu ali todos os direitos autorais do seu vídeo, mas Daya, Almeida Ferreira, provou por A mais B, que falou com a Fran, que enviou e-mail, que mandou mensagem no direct e tem lá todas as provas, tudo, 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 tudo. E como? E ainda desmentiu o Fran Ardonio, duas vezes. Ah, como a Fran disse, que não tinha como, né, se o YouTube desse strike ali e retirasse o canal da plataforma, não teria como a pessoa vir com outro canal, ia rodar, rodar legal. Não teria como vir com outro canal com os documentos da própria pessoa que perdeu o antigo canal, né? E a menina falou, mentira, eu abri com meu CPF, com tudo, iê, 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 tá tudo certinho no meu nome. Outra mentira de falar, isso é, Daya, Almeida Ferreira, que desmentiu. A Fran Ardonio, gente, não é eu, não. Então, eu vou deixar o link aqui da Daya Ferreira, da Daya Almeida Ferreira, pra vocês irem lá conferir esse babado, babadeira. Mas que tipo, ela perdeu o canal? Perdeu, mas que ela esfregou a cara da Fran Ardonio no asfalto, meus amores. Esfregou e esfregou legal. Se vocês irem o tanto de coisa que ela jogou na cara da Fran Ardonio, porque tipo, ela disse, eu sou mãe de família. Aí, só faltou dizer, infelizmente você, né, não é. Então, você não sabe, só faltou dizer não, ela disse. Então, você não sabe o que é ser mãe. Mas Deus abençoe que um dia você seja. Gente, é cada bafão, é cada coisa. Genésio. E eu fico como vendo essa, essa treta toda? Tchig, tchuling, tchuling, tchuling. Tchuling, Fran, com essa você não esperava, né? Achou que porque o canal é grande, a pessoa é pequena, a pessoa é inferior, canal pequeno, né? Como esses grandes canais costumam dizer, canal eco, acha que tá imune, que ninguém vai estragar a carinha no asfalto. Hum, quebrou a cara direitinho. Então, será que, né, vai ter que fazer algum remendo, algum ponto? Sei não, viu, gente? Vou deixar o link aqui nos comentários e vocês vão lá ver. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus até o próximo vídeo.